Oi! Vou passar pra vocês agora o estilo, o ritmo do forró. Numa situação em que eu vou bater e na outra que eu vou dedilhar. Aí você vê qual que é que fica melhor pra você aprender, pra você assimilar e aplicar na sua musicalidade. Lembrando que há vários outros exemplos aí nos Youtubes da vida e eu estou querendo exprimir aqui a minha ideia, tá bom? Então, no estilo batido, eu vou começar aqui com dois acordes, ou três, Sol, Lá, Menor, Ré, tá? Então, eu vou começar mapeando aqui o primeiro movimento e depois eu vou multiplicar esse movimento, o que a gente chama de looping, tá? O primeiro movimento é só esse aqui, gente, ó. Polegar pra baixo. O dedo indicador e médio duas vezes pra cima. E eu fecho com uma batida seca pra baixo, ó. Esse é o movimento final do primeiro movimento, ó. Polegar. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Vou fazer bem lento. Tá? Agora eu vou passar para vocês O dedilhado desse estilo Tá bom? Também, como eu estou falando Que eu acabei de comentar lá atrás Existem várias vertentes Vários estilos, vários exemplos Eu estou aqui exprimindo A minha ideia De poder tocar esse ritmo Então, no ritmo dedilhado Ficaria assim Fiz bem lento Ou seja, polegar Indicador, médio Polegar Indicador, médio Anelar E volta no médio Novamente Polegar, indicador Médio Polegar, indicador Médio Anelar E volta no médio E como é que ficaria Isso Nessa vertente Nesse estilo Médio Pra não ser tão complicado Você pode deixar de tocar o médio No último movimento Explicando novamente Polegar, indicador, médio Polegar, indicador, médio Anel A e volta no médio Pra ficar mais fácil Tira esse último dedo Que é o dedo médio No retorno Na verdade eu coloquei ele aqui Só pra gente poder ligar O primeiro movimento Pra fazer a ligação Entre todas as outras batidas Mas você pode fazer assim E deixar a última nota soar Bem lento Depois quando você estiver Mais habituado Mais seguro Aí você coloca Esse dedo médio No retorno No retorno que eu falo É isso daqui Aí fica legal Você fazer o upen Contando com essa notinha Pra poder ligar Uma batida com a outra Pra ficar assim E aí Música Certinho? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Aguardem o próximo vídeo, o próximo material, bons estudos!